A gente está de 3, então eu não sei o que é isso Ai, foi um imbecil já, deu para levar um Eu estou ligado aqui Tá muito suave É que você papou meu Deus Papei de quem? Eu ia matar todo o Bench Eu não matei o Bench, foi outro cara Eu matei o Bench Eu matei o Bench